Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Como Arrende, no vídeo hoje eu quero estar trazendo mais uma dica de saúde, hoje eu gostaria de estar falando a respeito dos benefícios do chá de alecrim do campo, mas antes de entrar no vídeo, já quero pedir a você caso não seja inscrito, vem estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, tá ok? Mas sem mais enrolação, bora para o vídeo. Aí como nós vamos preparar? Nós vamos estar utilizando ou meio litro de água fervente ou um litro, se você for utilizar meio litro é uma colher apenas de soco do chá, se você for utilizar um litro, você vai utilizar duas colheres de soco do chá, ok? Eu vou acrescentar aqui agora, você vai apagar o fogo, pegou fervura, nós vamos apagar o fogo e acrescentar aqui as duas colheres de soco. Fica difícil de dosar, mas é, você vai dosando no olho aí mais ou menos uma colher de soco, é duas no caso, para um litro e meio litro uma colher de soco só, aí deixar aqui por infusão de 10 a 15 minutinhos, em média 10 minutos, aí está pronto. Para ser usado aí o chá, aí você pode tomar ele morno ou frio, ok? Se você não conhecia o alecrim do campo, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, presente de forma nativa em alguns países da América do Sul, entre os quais o Brasil, o alecrim do campo é uma espécie de arbusto bastante estudado por cientistas no mundo todo, e popularmente conhecida no país como alecrim dourado e vassourinha. O nome científico eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem. Entre suas propriedades farmacológicas destacam-se as atividades antimicrobiana, anti-inflamatória, anticancerígena e de controle da pressão alta. O mercado nacional é usado na formulação de antitranspirantes, cicatrizantes, em tratamento de diabetes, obesidade e também produtos para a saúde bucal, entre outros. Bom, o chá deverá ser usado aí três vezes ao dia, depois das principais refeições. O ideal é ser consumido no mesmo dia e sem açúcar, sem acrescentar nenhum adoçante, nenhum meio, né, para adoçar o chá. Deve ser tomado assim naturalmente. Ele não deve ser utilizado por gestantes e nem por lactantes, aquelas mulheres que estão amamentando, e nem mesmo por crianças menores de 12 anos de idade, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria estar deixando para vocês pelo momento. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Saúde para todos. Saúde para todos.